Imagine ser preso aos 20 anos do auge da juventude e passar a vida toda encarcerado pagando pelos crimes cometidos ao longo da adolescência. Como preservar as saúdes mental e física nessas condições? Mas para Marcinho V.P., as memórias da família ajudam. As melhores lembranças que você guarda da época em que era criança? Da minha infância? Da sua infância. Ah, da época da escola, as brincadeiras de salada mista, gargatinho. Tudo isso é importante, né? Mas me emociona mesmo da minha adolescência já. Difícil imaginar que um homem condenado por crimes brutais seja capaz de se emocionar. Como era a sua relação com os seus pais? Minha mãe foi pai e mãe, né? Meu pai eu perdi, tinha dois anos, não tem lembrança dele na memória, assim. Por que o seu pai foi morto? Morreu covardemente pelas costas, na mão de falsos amigos. Uma briga? Não sei explicar qual foi o motivo que assassinaram ele na época, mas... O que a sua mãe dizia para você? Morreu na mão de falsos amigos, pelas costas, covardemente. Marcinho e os três irmãos cresceram sem a presença paterna. A mãe, Dona Maria Auxiliadora, assumiu um papel importantíssimo na família. Minha mãe é uma guerreira em sua essência, né? Foi pai e mãe ao mesmo tempo. Criou quatro filhos com dificuldade, mas não deixou faltar nada. Ela me proporcionou estudo. Como era a sua mãe? Minha mãe era uma pessoa maravilhosa, uma mulher assim. Extraordinária, assim. Sem igual, assim, sem comentários, sem... Eu nem como distinguir, assim, porque... Eu sou muito especial na minha vida, assim, muito maravilhosa, muito... Bacana, assim. Toda dificuldade do mundo, assim, na sua limitação, fez o possível e o impossível para... Para que não faltasse nada, principalmente vestuário, o que comeu, o que bebei, escola, para mim e meus irmãos, na época. Tipo assim, parte dela era feia, né? Eu caí nessa lama foda aí, com a cabeça dura. Dona Maria Auxiliadora também se envolveu com roubos. Foi presa mais de uma vez. Que tipo de crime ela cometeu? Na época, pela sobrevivência do Espírito, ela teve que lutar, né? Perdeu a sua mãe também cedo, também com 15 anos de idade ela perdeu a mãe, porque ela não tinha pai. E teve que lutar, assim, com todo o respeito, assim, não gostaria nem de entrar em detalhes, assim, o que ela fazia. Você acha que a história da sua mãe influenciou, de uma certa forma, o tipo de vida que você passou a levar? Não, jamais. Até porque a inflação da minha mãe era inflação leve. Era inflação leve que acontece e ela mesmo sempre coibiu com veemência. Qualquer tipo de prática ilícita, assim, nossa, assim, nunca permitiu. Por isso, o Marcinho VP passou boa parte da infância longe da mãe. Quando meu filho estava sendo procurado pela polícia, na época, acho que era o Hélio Virge, eu já estava, me encontrava encarcerada, né? No livro ele cita, né? E ele só se envolveu mesmo quando eu fui presa. Por quê? Porque ele ficou, como um homem, ele se sentiu, assim, na responsabilidade de cuidar dos irmãos, que era o menor. Hoje, a mulher que escondia do filho o verdadeiro motivo de suas ausências, vê Marcinho VP na mesma situação. Eu chego na visita, eu olho para o sembrante do meu filho, sangro no meu coração. De ver um sembrante, assim, triste, um sembrante abatido, magro. Às vezes, com aquele uniforme, né? Meio encardido, um azul encardido. E eu sou mãe. Às vezes, quando eu como alguma coisa, eu me lembro do meu filho. Quando eu deito na minha cama, eu me lembro. Será que meu filho tem uma coberta para se cobrir? Eu me lembro. Porque ele nunca teve uma oportunidade na vida. Ele foi jogar na cadeia com 20 anos. E até hoje, vai fazer 22 anos, nunca teve uma oportunidade nenhuma. Dos cinco filhos de VP, um é motivo de um orgulho muito especial. Algum deles pretende ser juiz? Doutor Luca Niponuceno, que está no nono período de direito, está se formando agora, se formando agora, ele se forma agora. O sonho dele é ser juiz, né? O sonho dele, né? Quem sou eu para poder frustrar seus sonhos? Já falei para ele que o sobrenome pesa. A discriminação é grande, mas não posso desestimulá-lo desse devaneio, né? Tem que incentivar. Ainda que continue por muitos anos na cadeia, Mas, assim, o VP parece ter alcançado um grande efeito para a família Niponuceno. Quebrar o ciclo de crime e violência. Seus filhos ganham outro tipo de herança. A da educação. O que você pretende fazer da vida quando for colocado em liberdade? O que você pretende? Que rumo você pretende dar? Cultura, Deus pertence, né? Mas, assim, com certeza nós temos devaneio, sim. E o nosso sonho é poder viver na sociedade mais justa, Com menos desigualdade social. Crime do carro. Com menos violência. E longe do mundo do crime, do que? Não me proporcionou... E se um velho companheiro ligar para você e dizer, Poxa, o Marcinho tem aí um carro forte, A gente tem um armamento agora, ó... O que você vai dizer para ele? Faz parte do passado, né? A vida agora é... É outra. O Marcinho até morreu. Cansei do crime. Pelo menos, por enquanto, Márcio Santos de Poviceno Será obrigado a amargar os próprios erros Atrás das grades.